Esse vídeo é uma remake, ou seja, estou fazendo um novo vídeo com um vídeo que já existe E eu estou ali atualizando e falando mais pecados Agora bora pro vídeo Este quadro foi inspirado no quadro Everton Longway, do canal CinemaSins E no quadro Tudo de Errado Com, do canal Niles Ele é humorístico, então por favor, leve-o a menos a sério possível Ai, então eu ia fazendo de novo esse vídeo porque o outro tá uma bosta, tá bom? Ok, olha que não me estranha dessa prisão E ainda o horário são 3 da manhã Ah, 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 saí dessa prisão Agora vou pra próxima fase do meu plano Mas quem que te perguntou isso, criatura? Nossa, de onde é que vieram esses estandos de guerra? Ok, mas como ele se transformou em menino fogo? Eu ia dar um pecado por isso, mas o Ivan me falou que realmente aconteceu Então essa parte vai passar sem pecado E ainda ele vem me dando dedo, afs E se fosse pra ele jogar fogo com a mão direita Ele teria que ter uma mão elástica pra poder fazer assim, né? Espera, deixa eu refazer isso aqui Que tá melhor, fala que tá melhor Com esses poderes, poderes vingar O quê? Com esses poderes, poderes vingar Com esses poderes, poderes vingar Espera, poderia ser isso se fosse pro plural Tipo, vós poderes Que concesso de português aí, meu? Nossa, que escola estranha Olha só, pelo menos eu já teria corrido daí E essa escola ainda vive em cima do mar Ah, esqueci como se faz multiplicação Oh, eu também, Charles Muito obrigado, Joana Nossa, você parece uma cerola Alguém percebeu que a cabeça dele tá fora do corpo? Ah, finalmente cheguei em casa Ei, peraí, quem é você? Sou eu, Charles Meu amigo, você tá pegando fogo literalmente Tá irreconhecível Você acha mesmo que chega o Nincário falando E aí, você lembra de mim? Você acha mesmo que ele vai te reconhecer, rapaz? Não sei o que, você, mas saia já da minha casa Foi assim, meus amados amigos Que Charles conseguiu deter o vilão Ué, como eu consegui sobreviver? Eu também pego na mesma coisa, Charles Alguém percebeu que a roupa dele voltou normal? Alguém percebeu esse frame antes de ter terminado o episódio? Tchau 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 Tchau